A Muralha de Penis É um projeto que é um projeto em rede, um projeto que é feito com mais três municípios, é o município de Penis, o município de Torres Novas, o município de Leiria e o município de Pombal, que todos os fins de semana do mês de setembro terão a atividade de Cinebanda. O que é esta atividade da Cinebanda? No fundo, são as bandas filoarmónicas que irão atuar e fazer uma banda sonora para um filme antigo de cada um destes municípios. Nos próximos dias 17 e 18 de setembro, Penis gostaria muito de contar com a vossa presença aqui no Parque do Baluarte, junto à Muralha de Penis. A Muralha de Penis A Muralha de Penis O que é isso?